Então começando mais uma sessão spoilers, vamos verificar o que que teremos de atualização de eventos para a próxima semana. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXXAWAKE, então bora lá. Começando aqui, vamos falar sobre já nesse domingão. No domingão vai ser o primeiro dia aí do mês e vai resetar a Torre do Selo. Então dá pra você fazer a Torre do Selo no domingo e já na segunda-feira você já pega aí a segunda semana da Torre do Selo. Quem quiser adiantar a Torre do Selo esse mês, teremos mais semanas para completar, tá certo? E também falando aqui do fim de semana e já continuando nessa atualização, teremos também o Gato da Fortuna que vai continuar aí para a próxima semana, beleza? Que é o evento dessa semana, mas que vai chegar aí na segunda-feira. Falando também sobre o banner, o banner, de acordo com os spoilers da semana, teremos aí o Hada de Sangue Divino. Um personagem que não é muito benquista aí no PVP, até que no chinês eu vejo ele aparecendo mais do que no global. Às vezes ele aparece no global. Vou deixar até o meu vídeo aqui, o último referente ao buff que ele teve que foi o último vídeo falando sobre o Hada Amantes, tá certo? Quem tiver interesse, vou deixar aí nos cartas já jogando com ele no PVP, tá certo? Agora, vai ser uma especulação minha, tá? O que que acontece? Pode acontecer já da semana que vem ser a semana que teremos aí as eliminatórias do Jamiel. E a gente sabe que na semana seguinte, nas finais do Jamiel, temos normalmente o lançamento do personagem. Então, caso a semana que vem já seja as eliminatórias do Jamiel, poderá talvez aparecer na segunda-feira ou na quarta-feira o Acheronte nos duelos sagrados. Um personagem que eu nunca vi no Jamiel, tá? Eu não vejo ele no PVP. Eu consegui encontrar uma gameplay dele nos duelos galácticos e nem foi grande coisa assim, pra falar a verdade. Então, o personagem aí que deve passar batido pra muitos jogadores, só quem gosta de colecionar todas as unidades aí do game, que deve correr atrás. Mas muitos estão aí hypados com o Campo Sapuro e deve também esquipar. E ainda mais quem investiu pesado no Alone semana passada, tá certo? Então, não vai ser nenhuma surpresa o Acheronte já aparecer aí pra gente. E quem sabe, já com o texto traduzido, eu consigo entender o que eles estão querendo dizer com aquela cura da Acheronte, que até hoje é um enigma pra mim. Saiu também aí quarta, quinta e sexta-feira sobre as atualizações do servidor chinês. Caso você não tenha visto algum, o passo a passo como o par, os personagens com estrela prateada a partir do level 80. Também temos sobre os eventos e também sobre o novo PVP. Porque esses cinco vídeos eu deixarei nos cards, tá certo? Voltando agora para o global, o que que teremos a mais de evento, né? O próximo evento é a Skin Flip. Já tá espolhada aqui pra gente, inclusive no game. Que teremos aí o lançamento da nossa amiguinha Sasha, né? Ela já tá aqui. A Sasha já difere. Cadê aqui? Cadê aqui? Porém, ficou uma dúvida, né? No que eu vi lá nas explicações do card, do Galvatron e tal. Que ela poderá vir na Skin Flip, mas também vai ter o anúncio do evento do Lune. Que aí o evento do Lune poderia vir a temática de skins, como o estreante lá, a nossa Sasha, tá certo? Mas talvez possa vir a Sasha na Skin Flip e aí no evento do Lune poderá vir uma outra rotação de possivelmente CR, né? Poderia ser talvez o CR da exclamação de Atena. Já que como a gente teve bem recente o CR da exclamação de Artemis. Então, exclamação de Artemis, não existe isso. Da nossa Artemis, aí pode eles rotacionarem para a exclamação de Atena. Que deve acontecer isso até a exclamação de Atena for introduzida aí na loja quando chegar o próximo CR, né? Que a gente especula que deva ser o nosso jovem Alone, né? E que... Não esse Alone, o outro Alone, né? O Alone do Next Dimension, tá certo? Que é esse daqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí a galera tá muito hypado que deve chegar aí o Alonezinho em janeiro. Então, até ele chegar, ainda teremos a exclamação de Atena pincelando aí com o CR da Artemis. E também pincelando com a terceira rotação que vai ser, no caso, a de Skins. Então, teremos aí três rotações sempre, né? No evento do Lune. Outro evento que teremos é o evento de aniversário, né? Do personagem, se não me engano, vai ser o Doku mesmo, né? Que eu tenho um print aqui. Então, vai ser o aniversário do Doku pra conseguirmos aí vários pacotes de diamante. De cinco a trinta diamantes que a gente consegue coletar. Isso daqui pegamos, sei lá, uns trezentos a quatrocentos diamantes. Normalmente com esse evento aqui logando todos os dias. E o último evento é um evento bem da hora, tá galera? É um evento bem da hora. Que é o evento da Guerra Santa. Aquele modo história que vem como o evento da Guerra Santa. Onde a gente gasta muito vigor. E esse vigor a gente ganha ainda alguns baús do tesouro, do PVP Mili, né? Tesouro do Santuário. E a gente consegue pegar aí bastante baú mesmo, né? Gastando aí em vigor. Mas normalmente o custo-benefício é muito atrativo. Então, esses aí foram todos os eventos spoilados até o momento. Pode aparecer sim algum evento surpresa. Mas que a gente tem de spoilers que eu posso passar pra vocês. Que eu peguei com o Gabatron e o card. Foram esses. Como bônus, né? Possivelmente na segunda-feira. Poderá aparecer aqui de manhã, né? E talvez estendendo até terça-feira. A oportunidade de coletarmos mais bilhetes do PVP Mili. Pra gente, né? Guardar aí para os próximos Mili que teremos aí no game. Então, fica ligado. Segunda ou terça-feira, caso você seja algum jogador que não costuma alugar todos os dias. Vai ter aí... Dá um esforço aí se você valoriza aí esses bilhetes na sua conta. Outro evento também que está acabando. Então, o que você tiver de vigor aí na sua conta. Procura o que você tem de vigor. Gasta aí tudo o que você tiver. Caso você não tenha coletado aqui todas as recompensas. Porque finalmente... Finalmente não, né? Para a nossa tristeza, vai chegar ao fim aí o reparo dimensional. Então, dá uma coletada lá no seu inventário. Até mesmo se tiver coisas daqueles itens, tipo baúzinho. Tem baú aqui que coleta vigor. Tem alguns tesouros também que coletam vigor. Igual esse aqui que a gente pega lá no aplicativo da GT. Gaste tudo, né? Não esqueça que aqui também na arena de treinamento dá para farmar ainda vigor. E gaste até terça-feira para você dar aquelas coletadas também em recompensas, tá certo? Então, otimiza aí o reparo dimensional caso esteja faltando algum recurso lá para você coletar. Principalmente aqueles de resgate único, tá certo? Então, é isso galera. Esse aí então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido dos spoilers. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!